Por que vender no WhatsApp? Motivo número 1, o lead é mais barato, em vez de você pagar, sei lá, 40, 50 reais por uma venda, 20 reais por uma venda, você paga muito menos. Tem vezes que você faz venda no WhatsApp gastando 5 reais, 6 reais. Motivo número 2, é mais fácil de vender, porque você já tá colocando ideia com a pessoa, o papel que deveria fazer a página de venda, você já tá fazendo no WhatsApp. É bem mais fácil de vender, vamos anotar isso aqui. Motivo número 3, quebra de objeções. Se eu entro numa página, eu tô lá, cara, será que isso aqui vai me ajudar? Eu tenho essa dúvida, e já tem uma coisa solucionando esse problema, essa dúvida que eu tenho, eu já não vou. Vocês também são assim. Um cliente comprar, ele precisa entender que o seu produto vai solucionar o problema dele. Se ele não entende isso, você vai ter isso aqui, mil cliques, zero vendas. Aí você fica lá, não, mas o tráfego tava certo. O papel do tráfego não é de vender. Quem é que acha que o tráfego vai vender? Você vai levantar a mão e vai me falar o porquê. Ninguém acha. Aí se eu achasse, eu queria ver alguém falando. Não é. O papel do tráfego não é de vender pra você. Quando você acha que o papel do tráfego é de vender, sabe o que acontece? Você não vai ter muito o gestor de tráfego na sua empresa. Quando você chega na sua empresa e fala assim, ô gestor, vende pra mim. Esse cara, sabe o que ele vai fazer? Ele vai até vender, mas um dia depois ele vai sair da sua empresa e vai criar o próprio negócio dele. Sabe o que acontece? O papel do tráfego não é de vender. O tráfego é de trazer pessoas curiosas. Anota aí, papel do tráfego, trazer pessoas curiosas. E aí tem um monte de gente curiosa lá pra página do seu produto. E o que acontece? Um monte de objeção, nada. E o WhatsApp é justamente para você eliminar essa dúvida. Tchau. 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 Tchau.